Poesia é da hora! Salve, salve Gilberto Cruz, comunidade cantareira, poetas, ouvintes. Tudo bem com vocês na medida do possível? Eu sou a Amara Mendes e esse é o nosso boletim Poesia é da Hora de todas as manhãs de domingo, Gilberto Cruz. O que trouxemos aqui é a nossa pauta deste domingão. Temos os nossos abraços poéticos, as nossas dicas culturais. Separei aqui um bate-papo, separei sarau, separei peça de teatro. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre cada um deles. E para fechar, daquele jeito tanto especial, poesia deles, poesia delas. E a poesia deste domingão, Gilberto Cruz. A gente chega aí com a mana Raquel Matias de Osasco. Salve, salve Osasco! A gente vai fechar o boletim Poesia é da Hora com o texto especial de Raquel Matias, beleza? Bora de abraços poéticos, deixar todo mundo naquela vibe boa do boletim Poesia é da Hora. Já segue o abraço aí para o coletivo Poesia é da Hora. Salve, salve meus manos, Licanor, Otávio, Cris, povo de rua, todo mundo que colar junto com a gente aí nos saraus. Poetas do Tietê, todos, todas e todos, valeu aí pela parceria de muitos e muitos anos. Lígia Regina de São Paulo, salve, salve! Sônia Bichain, Zona Norte, salve, Sônia! Alex Man de Arujá, Maria Cristina de Arujá, salve, salve, parceirinhos! Cacá Silva da Zona Leste, salve, Cacá! Romeika Pereira, Maria, toda a família aí da Romeika de Itapevi, salve, salve, forte abraço! Raquel Matias aí, tá nos ouvindo com as manas, com a família, salve, salve, forte abraço também! Todas, todos e todes que nos ouvem aí no Boletim Poesia da Hora, sintam-se abraçados! Bora seguir então de dicas culturais que eu separei aqui para vocês, para aquecer os nossos corações, as nossas almas e tudo mais. Separei primeiro, Gilberto, um sarau que vai rolar hoje, inclusive, hoje dia 9 de outubro, vai rolar o sarau da Casa Amarela. Olha, sarau da Casa Amarela vai rolar hoje às 16 horas. É um sarau muito tradicional que acontece ali em São Miguel Paulista, próximo à Sabesp. Então, quem estiver aí pela região, quiser colar, vai ter lançamento de livro, vai ter poesia, vai ter bate-papo, vai ter articulação cultural e muito mais. Chega junto, que é na rua Julião Pereira Machado, número 7, perto da Sabesp. Seguindo de dicas culturais, Gilberto Cruz, dia 12, que é feriadão, dia das crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida, tantos dias aí, tantas comemorações e tudo mais. Vai rolar também um bate-papo no Sesc Santana. E esse bate-papo, Gilberto, é com o Dexter, o oitavo anjo, Dexter, o oitavo anjo. Ele vai estar falando sobre os 30 anos do massacre do Carandiru. Olha que massa, Gilberto Cruz. Procurem saber, entrem aí no Instagram, no Facebook do Sesc Santana, para ver direitinho o horário, para ver direitinho a programação, com o Dexter, o oitavo anjo. E para fechar as nossas dicas culturais, separei aqui uma peça de teatro que vai rolar no CCJ, no CCJ a partir das 18 horas. Vai rolar no dia 13 e no dia 14. Então quem tiver afim aí de assistir uma peça, ver alguma coisa diferente, 0800, só chegar e assistir maiores detalhes no Instagram do CCJ. E o nome da peça é A Beira de Mim, peça A Beira de Mim, 18 horas, CCJ, beleza? Dicas culturais, ok? Abraços poéticos, ok? Vamos seguir para aquela parte que a gente gosta muito, Gilberto Cruz, que é a parte da poesia nelas, poesia neles. E a poesia deste domingão é de uma garota, uma mana, uma mina muito especial, Gilberto Cruz. Estou falando da Raquel Matias, salve, salve Raquel Matias. Raquel Matias que eu articulo com ela muito pelas redes sociais e tal, conheci através de um mano de Osasco também, que é o Ayrton Moraes. E eu lembro que o Ayrton, ele mandou uma música para mim no meu WhatsApp e falou, Ela falou, a música aqui de uma amiga minha, pá, ela é compositora e tal. Aí eu ouvi, mano, aquela música dela, aquele som dela, a voz dela é muito marcante. E aquilo ficou na minha cabeça. Falei, mano, essa mina é danada, hein? Caraca, que voz linda, que voz maravilhosa. Composições incríveis. A Raquel é mulher preta, de quebrada, do LGBTQIA+, filha de mãe solteira, família cristã, criada na periferia. Também atriz, compositora, cantora, violonista. Ela sabe apreciar e valorizar a música como a música é, caindo de cabeça no mundo artístico. Tudo que for arte faz parte de Raquel Matias. Procurem saber aí, Instagram, ela tem. Raquel Matias também tem um canal no YouTube. Vamos prestigiar aí os nossos artistas de guerrilha, nossos artistas independentes, que fazem uns corres aí, que a gente sabe como é difícil, como é dose, mas a gente gosta muito do que faz e continua nessa luta. Raquel Matias. Raquel, eu peço licença para ler o seu texto. É mais ou menos assim, Gilberto Cruz? Preciso ir embora. Meu caminho é maior. Preciso ir embora. Antes que eu vire pó. Não superei as expectativas. Prefiro partir. Não nasci para ser padronizada. Prefiro me despedir. Porque o caminho não é de um só. E se não apoia, tudo bem. Tem que vir para somar. Se não for para somar, não vem me controlar. Me fazendo refém. Preciso ir embora. Texto de Raquel Matias Osasco. Tamo junto. Quebrada. Da hora demais, minha mana. Valeu aí pela confiança. Tamo junto. A gente se vê então, Gilberto Cruz. Ouvintes. Numa próxima da próxima. Próxima é Romeica. Estarei aí no próximo domingo. Com vocês aqui no boletim. Poesia da hora. Beleza? Tamo junto e misturado. Vamos que vamos. Salve. Valeu. Fui.